Agora Gustavo Lima, fui fiel pra vocês aí, todo mundo Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz de até de mais chiquinho Do teu jeito, te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei de minha falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Que o meu bebê, o meu bebê Hoje eu acordei de minha falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, bom dia meu bebê Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz de até de mais chiquinho Do teu jeito, te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei de minha falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, bom dia meu bebê Hoje eu acordei de minha falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, bom dia meu bebê Hoje eu acordei de minha falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei de me amar a honra de você Saudades de você, saudades de você Sempre que me acordava, se eu não parei Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê